E aí galerinha, beleza? Bem-vindos ao primeiro episódio de Brothers Atelho of Two Souls Aqui no canal está aqui o meu oficial, quem vos fala é o Dudu Já antes de começar, pessoal, já deixa aquele seu like, comentem, se inscrevam no canal que não for inscrito Ative o sininho de notificações para receber vídeos todos os dias E é isso aí galerinha, vamos aí começar a nossa gameplay de hoje Com esse jogo aí maravilhoso, né? Vamos lá Ah, beleza É isso mesmo, vamos lá Nossa, a caractilha sonora não está 10 Nossa, a caractilha sonora não está 10 E aí já começamos aí com uma cena bem forte, né? Nossa, a caractilha sonora não está 10 Nossa, a caractilha sonora não está 10 Nada, 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 nada Nada, 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 nada Esse tipo de fala me leva um pouco bichado até Colossus Maí! Estar! Attends Maí! Attends! Manter os botões pressionados para interagir. Irmão maior e irmão menor. Estou jogando aqui no controle, então não sei. Ah sim! É o L e o R. Beleza. Então vamos lá. Um pouquinho difícil para... Para andar aqui, mas vamos lá, vamos ver como é que é. Melhor maneira. Pessoal, escolhi esse jogo aqui para trazer, porque esse jogo aqui me lembrou bastante Limbo. Então eu gosto de jogos assim desse gênero. Então decidi trazer ele. Eu vi que a história desse game aqui é bem triste. Eu gosto de jogos com história bem triste, mas que tem algum final feliz. É... Não é... Ela também parece um pouco com... Assim... Em voz, né? Como já falei, com Shadow of the Colossus, né? E... E... Me agradou bastante... O que que eu tinha visto pelos youtubers aí por aí, né? Então eu decidi trazer... O game... Eu vi primeiro, acho que esse game no... Se não me engano, é o BRK é cedo. Se não me engano. Então vamos lá, empurrar essa carrocinha aqui. E vamos aqui nesse ladinho, que eu acho que eu já sei que tem que vir pra cá. Esse joguinho aqui me deu um trabalhinho, né? Porque... Como eu jogo em controle genérico... Ele me deu um trabalhinho, eu tive que entrar na... Na fonte dele pra mim... Editar uma coisinha lá pra me pegar no controle. Porque eu uso o emulador de... O emulador de... Controle de Xbox pra jogar, né? Se não... Não dá certo. E ainda quando eu fui configurar o controle... É... Os controles tava com... O dimensional trocado. Mesmo eu trocando no... No emulador não funcionava. Então eu descobri que era um problema no... Nos arquivos do jogo. Mas beleza. Eu sempre verifico, né? Pra não dar problema na hora H. Vamos empurrar esse carrinho aqui. Vamos lá. 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 E aí Nossa cara, estou indo para outro mundo com essa música. Eu gosto muito de música assim, não gosto muito de música com letra não, gosto de música assim, tocante. Mas, esse jogo aqui, faz parabéns. Vamos continuar aqui. É meio difícil controlar esses dois personagens com os dois analógicos, né? Cada um, o personagem controla com o analógico. E é meio difícil de controlar. Vamos lá passar aí, né? O cara aí não está deixando passar não. Vamos ver com o irmão mais velho. Cara de pau do caramba. Deixa eu caminhar aqui, vamos lá. Escorregando. Muito maneiro, vamos nessa. Mais cena, vamos nessa. Vamos lá, quer dizer. Tem medo de água, né? Porque... Aconteceu aquela coisa com a mãe dele, né? Então, primeiro vai o irmão mais velho. Depois o irmão menor nas costas dele, né? É isso aí. Vamos subindo. A jogabilidade é bem... É bem fácil, né? Pra cima e pra baixo e L e R. Pra cima e pra baixo, pro lado e pro outro e L e R. Só isso. Essa é a interação do jogo. Gostei. Uma mecânica bem simples. Uma mecânica bem simples. Vou pular. Ah, pra pular não precisa apertar nada. Ele vai automaticamente. Tranquilo, vamos lá. Tô gostando dos cenários também, tá muito bonito. Mantém as botões pressionadas pra girar a câmera. Tá, tranquilo. Eu não vou fazer nada ali mesmo, então... Isso aí não importa não. Agora não, né? Vamos ver o que tem aqui. Tem nada. Tem nada. Beleza. Garotinha inimita no espantalho, né? Gostei. Cada um tem as suas reações, né? Vamos subindo. Vamos ver o que tem por ali, pelo outro lado. Praticamente aquele carinha chato deve estar nos perseguindo, né? Pra nos atrapalhar. Olha ele lá. Só falar nele, ele aparece. Opa, cai certinho. Vai fechar a porta aqui, ó. Miserável. Nem adianta eu ficar falando com ele, que ele não vai abrir. Tem uns cachorrinhos aqui, ó. Beleza. Gostei, gostei. É isso aí. Bem feito, otário. Vamos lá. O irmão maior já tá aqui, já? Ah, já. Já tá aqui. Tô controlando ele errado. É confuso, cara. Vamos ver se dá pra passar ali, não. Não passa mais. Queria ver se dá pra libertar outro cachorrinho. Parece que não dá, não. Beleza. O game foi salvo ali, né? Salvamento automático. Isso. Vamos caçar um pouquinho do cara. Que ele mereceu. E vamos lá. Nossa, cara. Que cenário lindo. Dá vontade de você entrar no jogo, cara. Será que existe... cenário assim na vida real? Deve existir. Mas é bem difícil de encontrar. O cara tá querendo dormir. Beleza, vamos ver o que acontece aqui com o irmão menor. Bem feito. Gostei, gostei. Agora tu vê, né? Nossa, cara. Muito bonito. E vamos lá. Save point, beleza. Fala com a velhinha. E aí, galera. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá balançando a velhinha. Maneiro. É... Curtam. Compartilhem. Ativem o sininho de notificações pra receber vídeos todos os dias. Aí do ladinho em nossas redes sociais. Vai assinar. Não vai demorar nada. Pra vocês se inscreverem lá. É isso aí, galerinha. Valeu. Fui. Tchau.